Porque depois dessa derrota que a gente tomou, a gente se sente humilhado, a gente se sente envergonhado. Porque a gente não queria isso, porque a gente tem família, porque a gente tem um povo que torce pela gente. Ninguém precisa falar pra gente que a gente está envergonhado, ah, vocês são uma vergonha do Brasil. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro, e não tenho a mínima vergonha de falar que eu fiz parte dessa equipe, que perdeu de 7x1. Não tenho vergonha nenhuma. A única coisa que eu tenho pra falar é que eu sinto orgulho dos meus companheiros. Vou falar do lance. Foi um lance que eu não concordo, não aceito. Não vou falar que foi desleal, que ele veio querer me machucar, que veio na maldade, porque eu não estava no... que eu não estou na cabeça dele pra saber disso. Mas todo mundo que entende de futebol, todo mundo que sabe que é uma entrada que não é normal você fazer. Você tem que ser protegido dentro de campo. E foi um lance que eu não tinha como me proteger e acabei machucando. E vou falar do lance que... E por muito pouco, né? Acho que Deus me abençoou naquele lance também, por... Por ter machucado... Se fosse 2 centímetros pra dentro, eu hoje... Desculpa, 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 desculpa... Eu poderia estar de cadeira de roda, né? Então é complicado você falar de um lance que... Num momento tão importante na minha carreira e acabar sofrendo. Mas faz parte, aconteceu e... Vamos ver o que segue. Vamos lá. De tirar ou de daria por perdida a Liga? Acho que não, porque para mim, sinceramente, era impensável que pudesse darse esses resultados, né? Ou você achou que iam daria esses resultados? Não, 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 não.